Começa com uma concepção muito inovadora no Brasil e na América Latina, que foi uma proposta de organizar o SUS sobre a forma de redes de atenção à saúde. Proposta que, posteriormente, recentemente, foi incorporada nacionalmente. E definiram-se algumas redes prioritárias. A rede de atenção à mulher e à criança, que é a rede Viva Vida. A rede de atenção às urgências e emergências. A rede Hiperdia, que é a rede das doenças crônicas, cardiovasculares, renal crônica e diabetes. E a rede Mais Vida, de atenção às pessoas idosas. A inovação está que a pessoa não é só encaminhada para fazer uma consulta médica ou exame. Ela é encaminhada para uma equipe multiprofissional, que faz um plano de cuidado e devolve a atenção primária à saúde. Para se construir essa rede, fez-se uma regionalização em Minas Gerais. Os 853 municípios foram organizados em 76 micro-regiões e em 13 macro-regiões, para que a gente pudesse organizar racionalmente, distribuindo os hospitais, os centros de especialidades, nas micro- e nas macro-regiões. Então, essa foi a concepção básica desse projeto tão inovador. O preponderante nisso foram os resultados que se alcançaram em função da estratégia desenvolvida na implantação das redes de atenção à saúde no nosso estado. Nós tínhamos 2 mil equipes e, ao final do governo, a S. Neves, passamos a ter 4 mil equipes. Dobrou-se. E isso significou também investimentos muito fortes. Minas fez, no governo da S. Neves, o mais importante programa de infraestrutura na atenção primária à saúde. Foram mais de 1.500 unidades básicas de saúde construídas com recursos só estaduais. O governo, então, organizou a atenção primária em cada município, organizou centros de especialidade em cada micro-região. Através do PROSP fez uma melhoria significativa dos hospitais de média complexidade em cada micro-região, dos hospitais de alta complexidade em cada macro-região. Para a pessoa se deslocar, criou um sistema estadual de transporte em saúde que, ao final do governo da S. já tinha 50 micro-regiões atingindo 8 milhões de pessoas. Criou um sistema de telemedicina, então, você oferta a segunda opinião e eletro em mais de 600 municípios. E isso está tudo junto, isso não está separado. O que há de isso é único na experiência brasileira. Eu creio que o governador que fez um governo tão inovador na saúde, ele certamente poderá partir para expandir vários desses programas, adaptando-os, certamente, às distintas realidades dos diferentes estados brasileiros. Mas eu creio que a matriz aqui desenvolvida, ela pode ser expandida para todo o Brasil e isso significará uma melhoria significativa na saúde dos brasileiros. Obrigado. 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 Obrigado.